...que cadastre a reunião, que ainda não está sendo possível registrar a presença. A presidência nos teve o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata das últimas duas reuniões, considera-as aprovadas e solicita aos senhores deputados que as subscrevam. Essa reunião se destina a apreciar a matéria com o Senapal, receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência comunica o recebimento de ofício da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, requerendo celeridade na tramitação do Projeto de Lei nº 4.462, de 2017, que é regulamento do auxílio financeiro transitório destinado à mulher em situação de risco social, quando comprovada a violência doméstica e familiar, previsto no inciso 3º do artigo 4º da Lei nº 22.256, de 2016 e das outras providências. Documentos referentes ao Projeto de Lei nº 1.003, de 2015, 3.913, de 2016 e 4.019, 96, 122, 145, 164, 221, 238, 488, 602, 617, 627, 641, 674, 712, 727, 789 e 824, todos na Casa de 4.019, de 2017 e 4.977, de 2018, necessários à sua tramitação, em atenção a pedido de diligência da comissão. Documentos referentes ao Projeto de Lei nº 5. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 5.022, no primeiro turno, e 5.028, de 2018, em turno único, ao deputado Bonifácio Mourão. Projeto de Lei nº 5.019, 5.021, 5.037, de 2018, no primeiro turno, ao deputado Elita Aquini. Projeto de Lei nº 5.007, no primeiro turno, 5.015, 5.025, 5.031, de 2018, em turno único, ao deputado Isauro Calais. Projeto de Lei nº 5.004, 5.020, 5.035, de 2018, no primeiro turno, e mensagem nº 353, de 2018. Projeto de Lei nº 5.034, 5.041, 5.042, e 5.043, de 2018, em turno único, a voca a relatoria. Projeto de Lei nº 5.023, no primeiro turno, 5.010, 5.016, 5.017, 5.033, de 2018, em turno único, ao deputado Luiz Humberto Carneiro. Projeto de Lei nº 5.009, 5.030, 5.032, no primeiro turno, 5.006, 5.036, de 2018, em turno único, ao deputado Roberto Andrade. A sessão está suspensa por cinco minutos para entendimentos. Projeto de Lei nº 5.181, 5.004, 813, de 2017, 4.960, de 2018. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.967, de 2018, 5.011, 5.012, 5.027, a mensagem 353, de 2018. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, para que sejam retirados de pautas, os projetos de Lei nº 1.223, 2015, 3.920, 2016, 4.039, de 2017, 4.631, de 2017, e o 4.876 e 4.877, de 2017. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, pela ordem. Sim. Não foi retirado. Pedir pela ordem, sai isso. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria de aproveitar aqui, antes mesmo de V. Exª iniciar a pauta, nós estamos aqui com os servidores do Judiciário, e vem fazendo uma vigília aqui na Comissão de Constituição e Justiça, e, obviamente, vigília democrática, que devem permanecer. No entanto, eu fiz questão de fazer uma corda aqui com o presidente, com os colegas deputados, para a gente fazer a pauta andar. Mas, ao consultar a nossa consultoria, o Tribunal de Justiça não mandou relatório de impacto para a comissão. E o fato de não mandar esse relatório de impacto, tanto eu, quanto o deputado Elita Arquini, o deputado Seu Ribeiro, o deputado Leonidio Burso, Roberto Andrade, nós não ficamos à vontade para votar uma matéria sem conhecer. Por quê? Porque é praxe, é uma formalidade que o projeto tem que ter, que é o relatório de impacto. Então, isso independe se é do governo, se é do tribunal, se é do MP, é uma praxe da comissão receber projeto com relatório de impacto. E, sendo assim, não há como fazer a votação do projeto, hoje ainda, pela falta do relatório de impacto que o tribunal não mandou. É até um desrespeito para com a Assembleia, dica de passagem. É um desrespeito para com a Assembleia e principalmente aos titulares da Comissão de Constituição e Justiça. Você não manda um projeto de lei para uma casa legislativa sabedores que têm que mandar o relatório de impacto. Então, o tribunal, nesse aspecto, deixou a desejar com relação a essa formalidade. Então, apenas para esclarecer os servidores que estão aqui mantendo essa vigília. Independente aqui de, deputado, ser da oposição ou da base de governo, nós estamos numa comissão extremamente importante da casa onde nós exercemos, inclusive, o primeiro controle de constitucionalidade, o chamado controle preventivo. Sendo assim, presidente, eu acompanho a orientação de V. Exª e tenho certeza que os colegas deputados também o farão. A presidência agradece já as colocações do deputado Sargento Rodrigues, fazendo só uma colocação a mais, que mais do que uma prática é uma exigência legal da lei de responsabilidade fiscal. Então, a lei de, se nós aqui, membros da Comissão de Constituição e Justiça, não seguimos a legalidade, as leis, aí não haverá nenhum controle. Aí nós estamos julgando todo o trabalho da comissão por terra. Então, na verdade, nós não vamos analisar números aqui. Quem analisa os números é a Comissão Financeira e Orçamentária. Mas há uma exigência da lei de responsabilidade fiscal que todos os projetos que impliquem em aumento ou criação de gastos de qualquer espécie, seja do Tribunal de Justiça, seja da própria mesa da Assembleia, para aumentar gastos aqui, como também do Executivo ou do Ministério Público, tem que estar acompanhado o relatório de impacto financeiro. Então, essa comissão vai encaminhar à presidência do Tribunal o pedido do relatório de impacto financeiro. Projeto de Lei nº 5.181, de 2018, em primeiro turno de autoria do Tribunal de Justiça, que é esse que nós acabamos de dizer, que institui auxílio de saúde, transporte, servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Na condição de relator, nós estamos encaminhando, solicitando que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça para que apresente o relatório. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 5.018, 5.000, aliás, de 2018, de autoria do Governador do Estado, que institui as carreiras do Grupo de Atividade, Pesquisa e Ensino em Políticos Públicos do Poder Executivo da Outros Providências. Presidente, pela ordem. Apenas para, presidente, informar também aos nossos servidores, projetos semelhantes, que eu também tinha interesse de votar, porque trata de carreira de servidores, da Fundação João Pinheiro, mesmo problema, mesmo tratamento. Não tem relatório de impacto, e isso acabou por prejudicar o próprio projeto. Apenas isso, presidente. Desculpa interferir em vossa excelência. Na condição de relator desse projeto, estamos também solicitando que seja encaminhado ao Poder Executivo para que presente o relatório financeiro e orçamentário. Em votação e requerimento. Senhor deputado, com a própria permanência, como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.803, de 2017, em primeiro turno, que institui a política estadual de prevenção social e criminalidade, de autoridade da deputada Marília Campos. Relator é o deputado doutor Elita Aquini, com a palavra. De autoria da deputada Marília Campos, a proposição em epígrafe, institui a política estadual de prevenção social à criminalidade. Fundamentação. O projeto de lei pretende instituir a política estadual de prevenção social à criminalidade, cujo objetivo é, ao fim e ao cabo, promover a segurança pública de pessoas, grupos e localidades mais vulneráveis à violência e à criminalidade. Do ponto de vista jurídico formal, não há óbice à tramitação da matéria a qual se insere no âmbito da competência legislativa estadual. Quer dizer, não tem vista iniciativa. Por outro lado, o ordenamento jurídico parcial, atualmente em vigor em Minas, já é integrado por lei que prevê o dever do Estado de desenvolver políticas de prevenção social da criminalidade, como diretriz da política estadual de segurança pública. Sendo assim, entendemos que já existe o marco legal que disciplina, ainda que de maneira menos extensa do que na proposição, o tema do dever do Estado de promover a prevenção social da criminalidade. Ademais, segundo o nosso entendimento, a maior parte dos dispositivos veiculados na proposição estão contidos nos dispositivos da Lei nº 21.733, de 2015. A despeito dessas considerações, entendemos que a proposição tem o mérito de mencionar objetivos importantes que devem ser perseguidos pela política estadual de segurança pública e que não estão previstos nas normas atualmente em vigor. Por isso, com o fito de comatar essa lacuna legislativa, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, que busca ampliar o espectro normativo, lei em vigor, e os objetivos da política estadual de segurança pública. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de Lei nº 4.813, 2017, na forma do substitutivo nº 1, a seguir. Acrescento seus incisos 5º, 6º e 7º, o artigo 2º da Lei nº 21.733, de 19 de julho de 2015. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam acrescidos ao artigo 2º da Lei nº 21.733, de 19 de julho de 2015, os incisos 5º, 6º e 7º, com a seguinte redação, são objetivos da política de que trata essa lei. 5º, promover as campanhas de conscientização sobre violência e criminalidade. 6º, realizar estudos para identificação espacial da criminalidade para orientar a implementação de ações, programas de prevenção à criminalidade. 7º, buscar a diminuição da reincidência criminal. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. A única coisa que eu faria aqui é o seguinte, isso aqui é uma superposição de lei que já existe, já é praticada, mas encontraram algumas lacunas e preencheram, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, legal, nós somos, pela aprovação deste projeto. Em discussão. Em votação, parecer. Os senhores deputados com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada Marília Campos. Eu queria agradecer o relator do projeto, o deputado Elika Tarquini, pelo parecer favorável. Agradecer o voto dos deputados, que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. E, como disse o deputado Elika Tarquini, o nosso projeto, ele procura aperfeiçoar, acrescentar diretrizes que vão ser importantes para a construção de uma política pública que vá além dos programas que nós temos, governamentais, que ficam ao sabor de decisões, de decretos, mas que não têm uma política de permanência. Então, a gente, aprovando essa lei, e brevemente nós faremos um debate em parceria com o deputado Sargento Rodrigues na Comissão de Segurança Pública, onde eu acredito que receberá novos aperfeiçoamentos e, desta ordem, a gente acredita que a gente possa criar, de fato, uma política pública que, de fato, fortaleça as políticas de prevenção à criminalidade no nosso Estado. Mas, de pronto, agradecer muito a disposição e a disponibilidade dos deputados pela aprovação nessa comissão. Muito obrigada. Projeto de lei 4.960, 2018, da Comissão de Autoria do Presidente do Tribunal de Justiça. O projeto de lei dispõe sobre a extinção da serventia do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Interdição e Tutelas Contribuição Notarial, Distrito de Quartel do Sacramento, Município de Bom Jesus do Galo e Comarca de Caratinga. Relator, deputado Leonir de Bolsa, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, já que não encontramos óbvio-se quanto à tramitação desse projeto. Em discussão, em votação, senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.560, de 2016, em turno único, institui o dia estadual da família de autoria do deputado Leandro Genaro. Relator, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, avoca a relatoria, ao mesmo tempo que apresento o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade do mesmo, já que não encontramos, de acordo com a legislação atual, nada que permita a tramitação desse projeto. Em discussão, parecer. Em votação. Senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.16.2015, em primeiro turno, dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e criando durante o ciclo gravídico-operal, de autoria dos deputados Paulo Lamacchi e doutor Wilson Batista. Relatoria, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, que não faz mais parte dos quadros dessa comissão, redistribuiu a matéria ao deputado doutor Elita Arquini. E pergunta ao mesmo se está em condição de emitir seu parecer. Eu solicitaria a diligência da Secretaria de Saúde para dar um parecer, porque eu percebo, no primeiro momento, que o relatório é muito extenso e também entra em detalhes técnicos, que já é obrigação do médico. Isso aí seria um problema muito mais ético do médico do que propriamente objetivo da lei, porque já está tudo previsto. Melhor já pedir a diligência, porque eu quero aprovar, mas, conforme que já existe na Secretaria de Saúde, eu se está acrescentando alguma coisa. Em votação, requerimento apresentado. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1003-2015, que autoriza o Poder Executivo a liberar da reversão imóvel de que trata a lei nº 142, de 10 de novembro de 1936, de autoria, deputado Andeca, então, relator, deputado Isauro Calais. Na sua ausência, avoca a relatoria, ao mesmo tempo em que eu concluo, no parecer, pela juridicidade e constitucionalidade do mesmo, do projeto. Em discussão, em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1086-2015, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Jequerio, em maior que especifica, de autoria, deputado Ivair Nogueira, relator, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, redistribuiu a matéria o deputado Roberto Andrade e indaga o mesmo que está em condição de admitir o seu parecer. Presidente, estamos aqui solicitando que o senhor encaminhe uma nova manifestação do Poder Executivo que se mostre necessária, vista do projeto de comissão de 61, que estabelece a destinação distinta daquela prevista no projeto de lei 1086. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 2603-2015, que obriga os estabelecimentos de ensino a disponibilizarem assentos adequados às pessoas obesas. De autoria, deputado Vandervoort, relator, deputado Leonidio Bolsas, que apresenta o requerimento para que seja encaminhada a proposição da Secretaria de Estado de Educação para que informe se já existe mobilário adequado às pessoas obesas disponíveis nas escolas. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontra. Projeto de lei 2893-2015, dispõe sobre a publicação na internet da lista de esperdos... Não, isso foi retirado. Da lista de esperdos, os pacientes serão submetidos a cirurgias seletivas realizadas com recurso do sistema 1 de saúde, SUS, da outro providência. Doutor e deputado doutor Jean Frey, relator, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, redistribua a matéria... Não, avoca a relatoria e apresenta o requerimento para que seja encaminhado à Secretaria de Saúde para que se manifeste. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3829-2016, dispõe sobre a criação e implementação do programa Saúde em Foco, no âmbito do Estado, da outro providência. Doutor e deputado Noralgino Júnior, relator, deputado Tadeu Martins Leite. Na sua ausência, já que não faço mais parte dos quadros dessa comissão, avoca a relatoria e apresento o parecer pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do mesmo. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3.903-2016, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Lagos, Santo e Imóvel, que especifica. Doutor e deputado Fred Costa, relator, deputado Leonidio Bolsa. Mandou pegar a minha mão. Concluímos pela juridicidade, com a solidariedade e legalidade desse projeto, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Senhores em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.019-2017, que altera a destinação do imóvel, que trata a lei 22.473-28 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Alegre de Minas, imóvel que especifica. Doutor e deputado Luiz Umberto Carneiro, relator, deputado Leonidio Bolsa. O nosso relatório é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda número 1. É em discussão. É em votação. Senhores deputados, que aprovam, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.488-2017, em primeiro turno, que altera a lei 20.797, 25 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jesuânia, o imóvel que especifica. Doutor e deputado Luiz Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsa. O nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.658-2017, declara patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado, o Parque das Águas de Caxambu. Doutor e deputado Dalmo Ribeiro, relator, deputado Leonidio Bolsa. O nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.696-2017, cautério, parágrafo 1 do artigo 1º da lei 20.573, de 21 de dezembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo fazer reverter, por doação, à Prefeitura Municipal de Campo Florido, o imóvel que menciona. De autoria, deputado Tony Carlos. Vem cá. Vem cá. Avoca a relatoria, já que o relator deputado Isauro Calais não se encontra, e o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo, solicitando aumento do prazo para construção na cidade de Campo Florido, um imóvel que já foi doado pelo Estado. Portanto, em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontra, aprovado. É, estou dando mais tempo. Projeto de Lei nº 4.896, de 2018, autorizo o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade e CMO, o imóvel que especifica. De autoridade, deputado Gil Pereira. Relator, deputado Roberto Andrade. É isso? Sim. Indago ao mês, está em condições de emitir o parecer. Sr. Presidente, nós estamos aqui com o requerimento para que seja encaminhado à Secretaria da Casa Civil que informe a situação efetiva do imóvel, se há óbvio pela transferência. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.909, de 2018. Eu relato. Se você quiser. Transforma cargo do quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prevista na Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007. Autoria do Tribunal de Justiça. Relator, deputado Leonir de Bolsa. Não vislumbramos nenhum óbvio se a tramitação desse projeto, portanto, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.910, de 2018, que autoriza o Poder Executivo doar ao município Martinho Campos, do imóvel que se especifica. De autoria, deputada Dal Clever Lopes, relator, deputado Leonir de Bolsa. O nosso parecer é para que seja encaminhada a proposta à Secretaria do Estado da Casa Civil, para que se manifeste, e à Prefeitura de Martinho Campos, para que também se posicione. É em votação o requerimento. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.924, de 2018, autoriza o Poder Executivo doar ao município de Piranga, o imóvel que se especifica. De autoria, deputado Tiago Liss, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, redistribua a matéria do deputado doutor Elita Aquini, e indaga o mesmo que está em condição de emitir o parecer. Parece que é um ótimo, parece que não tem. Eu quero... Tá bom? Tá bom? Ah, tá bom. É... Nós vamos aqui solicitar diligência, né, a Secretaria, ao governo. Viu? Para que seja encaminhado ao... Ao IEF. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permanência como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.947, de 2018, dispõe sobre desafetação do trecho rodoviário que se especifica, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piranga. De autoria, deputado Tiago Cota, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresenta o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo, já que se encontra parte de trecho rodoviário que já se encontra no perímetro urbano e assim tem sido o entendimento desta comissão, em não baixar em diligência. Em discussão, em votação. Senhores deputados, com a própria permanência. Como se encontram? Aprovado. Projeto de Lei nº 4.978, de 2018, que autoriza o DER, Departamento de Identificação e Estrada Rodalho de Minas, a doar ao Estado em modo que especifica. De autoria, deputado Ivaí Nogueira, relator, deputado Isauro Calais. Não estou entendendo, não é isso? O Estado doando para o DER, me canta o Estado. Está querendo, ainda, batendo o nível. É, por isso, é um momento cultural, né? Obrigado. 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 Em discussão, em votação, senhor deputado Capró, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.979, de 2018, em primeiro turno, declaro Patrimônio Cultural do Estado a Festa da Queima do Alho. De Autoria, deputado Emidinho Madeira, relator, deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o relator. De Autoria, deputado Emidinho Madeira, projeto de lei nº 4.979, nosso relatório é que faça o disposto, concluindo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto nº 4.979. Em discussão, em votação, senhor deputado Capró, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.982, de 2018, que autoriza o Poder Executivo do área do município São João do Oriente, o imóvel que se especifica. De Autoria, deputado Alclévio Lopes, relator, deputado Cabo Júlio, que aqui se encontra e nos honra em relatar o projeto de Autoria do Presidente. De Autoria do Nobre Presidente, o parecer... O que é o parecer, gente? Ah, está. Presidente, nós estamos solicitando aqui uma diligência, escritório de casa, estado de casa civil e relações institucionais, para informar a situação efetiva do imóvel. Esse é o nosso requerimento. Em votação, requerimento, senhor deputado Capró, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.020, de 2018, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Lavra, o imóvel que se especifica. De Autoria, deputado Fábio Xerém, relator, deputado Leonidio Bolsa, também apresentamos requerimento para que seja encaminhada a Casa Civil, para que se manifeste. Também a Prefeitura de Lavras, para que apresente o memorial descritivo da área ser desmembrada, do terreno, como um todo, no total de 5.648 m², e também posiciono sobre doação pretendida. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.035, de 2018, dispõe sobre a desafetação dos treinos de Odovica e Especifica, e autoriza o Poder Executivo doar as áreas correspondentes ao município Tumirim, de Autoria, deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Leonidio Bolsa, que apresenta o relatório no sentido de, aliás, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo, na forma de substitutivo nº 1, como em demais casos, são trechos de rodovia que estão em perímetro urbano. E esta comissão tem o entendimento atual de que não há necessidade de se baixar em diligência esses trechos de rodovia que já se encontram em perímetro urbano. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.065, de 2018, que autoriza o Poder Executivo doar o município Paulistas, o imóvel que especifica. De autoriza o deputado Irã Barbosa. Relator, deputado Roberto Andrade. Presidente, estamos baixando em diligência a Secretaria da Casa Civil e também a Prefeitura de Paulista, para que se posicione sobre a doação para o que tem a ordem. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.089, de 2018, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo doar o município Cristina, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Duarte Bechir. Relator, deputado Roberto Andrade. Com a palavra. Presidente, também estamos pedindo diligência à Secretaria da Casa Civil, para que se posicione sobre a situação efetiva do imóvel. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Passamos à segunda fase da ordem do dia, discussão e votação de proposições, dispensa apreciação do plenar da Assembleia. Aqui faremos a votação em bloco. Então, projeto de lei 4.068, de 2017, em turno 1, declaro atividade pública, grupos Coteiros, Cidade dos Profetas, Conselho do município de Congonhas, de autoria, deputado Tito Torres, relator, deputado Luiz Humberto. Na sua ausência, redistribuiu a matéria do deputado, doutor Eli Tarquini, e, ao mesmo tempo que também redistribuiu a matéria, ao projeto de lei 4.110, de 2017, que dá a denominação presídio regional de Montes Claros, de autoria do deputado Cabo Júlio, relator anterior também, era o deputado Luiz Humberto Carneiro. E também redistribuiu as demais matérias que tem como relator o deputado Luiz Humberto Carneiro ao deputado doutor Eli. Projeto de lei 4.715, de 2017, que declara de utilidade pública o Santo Antônio, Esporte Clube, Conselho do município de Teófilo Ottoni, de autoria do deputado Celino Sintrocel. O projeto de lei 4.885, de 2017, que declara de utilidade pública a Casa de Repouso Lar Maria Francisco Cabral, Conselho do município de Bras Pires, de autoria do deputado Cristiano Silveira. O projeto de lei 4.898, de 2018, declara de utilidade pública o projeto Custódia Augusta de Jesus Procage, Conselho do município Mário Campos, de autoria da deputada Ione Pinheiro. O projeto de lei 4.930, de 2018, que declara de utilidade pública a Entidade Amigos Mãos Abertas AMA, Conselho do município de Juiz de Fora, de autoria do deputado doutor Jean Freire. O projeto de lei 4.942, de 2018, que declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Arpava, Conselho do município de Ipatinga, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O projeto de lei 4.974, de 2018, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos Cavaleiros e Muladeiros de Pratápolis, Conselho do município de Pratápolis, de autoria do deputado Carlos Soares, todos esses de relatoria do deputado Luiz Humberto. Ao mesmo tempo, solicito também ao deputado doutor Eli Tarquini que apresente o parecer dos projetos de lei em que o mesmo já era o relator original. O projeto de lei 4.101, de 2017, da denominação Presídio de Janaúba, de autoria do deputado Cabo Júlio. Também o projeto de lei 4.860, de 2017, que declara de utilidade pública a Associação de Comunidade Cearense de Governador Valadares, Conselho do município de Governador Valadares. Também o projeto de lei 4.889, de 2017, declara de utilidade pública a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, Conselho do município de Cipotânia, de autoria do deputado Cristiano Silveira. O projeto de lei 4.923, de 2018, declara de utilidade pública a Associação de Esportiva Frutalense, Conselho do município de Frutal, de autoria do deputado Arnaldo Silva. O projeto de lei 4.926, de 2018, da denominação Escola Estadual de Ensino Médio, localizado no município Brumadinho, de autoria do deputado do governador, aliás, Fernando Pimentel. O projeto de lei 4.962, de 2018, declara de utilidade pública a Associação de Reis, de autoria do deputado Fábio Xerém. O projeto de lei 4.970, de 2018, declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultores Familiares, a Farma, Conselho do município de Riacho, dos Machados, de autoria do deputado Paulo Guedes. E ainda, para finalizar, o projeto de lei 5.080, de 2018, que declara de utilidade pública o Serviço Social da Indústria da Constituição Civil no estado de Minas Gerais, Seconce, conselho do município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Fred Costa. E o último, para vossa excelência, relatar o projeto de lei 5.082, de 2018, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do bairro da Penha, conselho do município de Passos, de autoria do deputado Fred Costa. Com a palavra, o relator. Primeiro, nós vamos, então, aqui relatar o projeto de lei nº 4.111, de 2017, de autoria e do deputado Cabo Júlio. A proposição de lei em epico visa dar denominação ao presídio de Janaúba. A fundamentação tem por escopo dar a denominação do presídio. Nós não vemos óbvio-se aqui de iniciativa e também está tudo instruído conforme as normas que regem a disciplina no caso da denominação. Por isso, em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. É, vamos todos em bloco. Pois é, mas é porque eles estão um pouco diferentes um caso do outro. Uns têm, alguns têm, substitutivo, não, acrescenta artigo, etc. Então, nós vamos ler esses primeiro e depois todos os outros em bloco. Certo? Mas, assim, nós vamos aprovar tudo junto. Tem mais dois aqui, ou três. Eu vou citar, só de autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto número 4.885. Tem por finalidade declarado de utilidade pública a Casa de Repouso Lar Maria Francisco Cabral, com sede no município de Brás Pires. Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com emenda número 1, a seguir. Dá-se ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º fica declarado de utilidade pública o Lar Maria Francisco Cabral, com sede no município de Brás Pires. Enfim, esses aqui já estão lidos. O projeto de lei número 4.715, 2017, que visa declarar de utilidade pública o Santo Antônio Esporte Clube. Também aqui tem uma emenda número 1, fica declarado de utilidade pública o Santo Antônio Esporte Clube, com sede no município de Santo Antônio. Tem mais um aqui, da mesma forma, o projeto de lei 4.889, do deputado Cristiano Silveira, que tem por finalidade pública declarado de utilidade pública, aliás, tem por finalidade declarado de utilidade pública a Sessação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no município de Cipotâmia. E tem também aqui uma emenda número 1, que apresenta. Bom, agora nós vamos ler todos os que eu sou relator, no que já foi original, o primeiro relator, depois eu substituí. Então, esses aqui, nós vamos ler só o número, o projeto de lei número 4.860, é de utilidade pública, o projeto 4.891, esse é do deputado... do deputado André Quintão, o projeto de lei número 4.891, do deputado Cristiano Silveira, deputado, o projeto de lei número 4.923, do deputado Arnaldo Silva, projeto de lei número 4.927, do 926, é uma mensagem número 345, não é projeto de lei, e a matéria foi publicada no Diário Oficial, o projeto de... Ah, tem um projeto de lei, sim, estadual Belargo do Ardo Passa, a Escola Estadual de Ensino Médio, situada na rua, pelo deputado... Esse aqui é diferente, de autoria do governador do Estado, encaminhado a esta Assembleia, por meio da mensagem 345. Projeto de lei número 4.926. Está incluído aqui o parecer também de autoria do deputado Fábio Xerém, projeto de lei 4.962, projeto de lei 4.970, do deputado Paulo Guedes, projeto de lei 5.080, do deputado Fred Costa, e o projeto de lei 5.082, todos esses de utilidade pública, e essa mensagem do governador. Agora, então, todos esses estão instruídos conforme a lei de utilidade pública, que é da mensagem também, e conforme a lei 12.972, e, portanto, eu sou favorável a todos esses pareceres, conforme a justiça da legalidade, e a constitucionalidade sobre o fim. Falta um, 4.110 ficou com a vossa excelência aí. 4.111. Vossa excelência é o relator. Originalmente. 110? É, 111. 110, você já deu o parecer. Falta só o 111. Cadê o 110? Não está aqui, não. O 110, você já deu o parecer. Está o 111. Então, o 110, você já deu o parecer. Agora, falta só o 111. Pois é, o 111 que eu já vi. Não, você deu o 10. 111 é o pior. É o de Janaúba. Sim. Falta isso. Você deu o do 10, falta o 111. Pode falar o 111. Pode falar o 111, viu? E o 111? Eu falei que não há ópice, não há iniciativa, conforme as normas que disciplinam esse nominamento público. Obrigado. Portanto, com a palavra o deputado Cabo Júlio. Não mais do que 30 segundos. Primeiro, agradecer à nova comissão. Esse projeto de lei 4.110, que dá nova denominação ao presídio regional de Montes Claros, e determina que o nome passa a ser presídio regional, agente Edson Eduardo Cruz. Presidente, só para esclarecer, quem era esse agente? Esse agente tinha 30 anos, ele atuava nesse presídio como agente de segurança prisional e morreu recebendo seis tiros a caminho do trabalho em 2009. E a sua vida ceifada por bandidos aí, a caminho do trabalho. Então, nada mais do que uma homenagem a esse servidor que morreu de forma absurda, drástica, a caminho do serviço. E, de igual forma, também o projeto de lei 4.111, que denomina presídio agente Osni Oliveira Santos, o presídio de Janaúva. Esse agente penitenciário do presídio de 42 anos, também em 2009. Perdão, teve sua vida, entrou no serviço público em 2009. Em 2017, agora, ano passado, dia 7 de fevereiro, ele teve sua vida ceifada com um tiro na cabeça a caminho do trabalho em 7 de fevereiro. Então, uma homenagem a esses dois servidores, nada mais justo que dar o nome do local onde eles trabalhavam e morreram a caminho do trabalho, o nome desses servidores. É essa a justificativa e meu agradecimento ao relator e a toda a comissão. Portanto, em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os pareceres, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Com a palavra o deputado Roberto Andrade, para que emita o presente parecer aos projetos de lei 4.122 de 2017, que declara utilidade pública, o Instituto Beneficente, geração 2000, com sede do município Juiz de Fora, de autoria do deputado Isauro Calais. E ao projeto de lei 4.627 de 2017, que declara de utilidade pública, serviço integrado de saúde, dona Maria Modesto Cravo, com sede do município de Uberaba, de autoria do deputado Antônio Lerim. O projeto de lei 4.641 de 2017, que dá denominação à ponte sobre o Rio São Francisco, que liga o município de São Francisco com o município de Pintópolis, de autoria do deputado Urval Ângelo. O projeto de lei 4.712 de 2017, que declara utilidade pública, o grupo Semente da África, com sede do município de Uberlândia, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro. São esses os projetos em que o deputado Roberto Andrade é o relator. Com a palavra o relator. Presidente, com relação aos projetos 4.122 de 2017, deputado Isauro Calais, 4.627, deputado Antônio Lerim, projeto 4.712, deputado Luiz Humberto Carneiro, a nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com relação ao projeto de lei 4.641, deputado Duval Ângelo, também o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, mas na forma da emenda número 1. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os pareceres, cada um por sua vez. Senhores deputados, que aprovam os pareceres, permaneçam como se encontram. Aprovados. Projeto de lei 4.157, de 2017, que dá denominação, aliás, 4.145, de 2017, que dá denominação de cônigo Nelson Marota, rodovia MG 280, que liga os municípios, senador Firmino e Dores do Turvo, de autoria do deputado Dirceu Ribeiro, em que sou o relator. E também o projeto de lei 4.238, de 2017, dá denominação ao presídio regional de UNAI, de autoria do deputado missionário Marcio Santiago, relator, deputado Duval UNAI, na sua ausência, avoca a relatoria. Também o projeto de lei 4.381, de 2017, que dá denominação ao treino da rodovia LMG 860, compreendido entre os municípios de Guarani, descoberto, de autoria, deputado Gil Pereira, relator, deputado Isauro Calais, também avoca a relatoria. O projeto de lei 4.602, que declara utilidade pública com a comunidade terapêutica especializada em projetos sociais, CEPs, com o sede do município Guaranésia, de autoria do deputado Ivair Nogueira, sou o relator original. Projeto de lei 4.617, de 2017, que declara utilidade pública com a associação dos produtores de Bocaina, com o sede do município de Licínia, de autoria do deputado Gilson Melo, sou o relator original. Projeto de lei 4.674, de 2017, declara utilidade pública com o lar de São Vicente de Paulo, com o sede do município de Esterro do Meio, de autoria do deputado Lafayette Andrada, sou o relator original. Projeto de lei 4.701, de 2017, declara utilidade pública com o asilo Vinha do Senhor, conselho do município de Postos de Calde, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado relator Isauro Calais, avoca a relatoria na sua ausência. Projeto de lei 4.700... Projeto de lei 4.796, de 2017, da Deminação Escola Estadual, situada no bairro Riacho da Amada, município de Sarzedo, de autoria e conjunta da deputada Marília Cândido, deputado Rogério Correio, relator deputado Isauro Calais, também avoca a relatoria na sua ausência. Projeto de lei 4.888, de 2017, declara utilidade pública com a Associação Comunitária Rosa do Saron ACRS, conselho do município de Felislândia, de autoria do deputado Lafayette Andrada, relator original, sou eu mesmo. Projeto de lei 4.914, de 2018, declara utilidade pública com o grupo de socorristas voluntários Anjos David, com o sede do município Três Pontas, de autoria do deputado Geisa Teixeira, avoca a relatoria. Projeto de lei 4.917, que declara utilidade pública com associação de zero patrocínio, conselho do município de Prata, de autoria do deputado Rogério Correia, relator deputado Isauro Calais, avoca a relatoria na sua ausência. Projeto de lei 4.925, de 2018, da Denominação Escola Estadual de Ensino de Tupaciguara, de autoria do governador Fernando Pimentel, relator original, deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei 4.927, de 2018, da Denominação Escola Estadual de Ensino Fundamental, anos finais e média localizado no município de Uberlândia, de autoria do governador Fernando Pimentel, relator deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei 4.927, de 2018, declara utilidade pública com associação comercial, empresarial, industrial, água, pecuária e de serviço de Brasilã de Minas, ACE, conselho do município de Brasilã de Minas, de autoria do deputado Inácio Franco, avoca a relatoria. Projeto de lei 4.959, de 2018, declara utilidade pública com associação de Criartes, conselho do município de Sabará, de autoria do deputado João Vitor Xavier, sou o relator original. Projeto de lei 4.965, de 2018, que declara utilidade pública com associação dos paquissonianos de Minas Gerais, ASPARMI, conselho do município Belo Horizonte, de autoria do deputado Rosângela Reis, sou o relator original. Projeto de lei 4.971, de 2018, declara utilidade pública com associação cultural de difusão Voz do Morro, conselho do município de São Francisco, de autoria do deputado Paulo Guedes, também sou o relator. Projeto de lei 5.034, declara utilidade pública com associação de Criartes, Misericórdia, São Vicente de Paulo, conselho do município de Pouso Alto, de autoria do deputado Luiz Gomes, sou o relator. Projeto de lei 5.041, de 2018, declara utilidade pública com associação de São Vicente de Paulo, de Monte Azul, conselho do município de Monte Azul, de autoria do deputado Paulo Guedes, também sou o relator. Projeto de lei 5.042, de 2018, declara utilidade pública com associação de desenvolvimento comunitário do Moreira, conselho do município de Monte Azul, de autoria do deputado Paulo Guedes, também sou o relator. Projeto de lei 5.058, de 2018, declara utilidade pública com associação José de Piranga, conselho do município de Piranga, de autoria, deputado Ione Pinheiro, relator, deputado Isauro Calais, na sua ausência, avoca a relatoria. Projeto de Lei nº 5.063, de 2018, que declara utilidade pública e associação indígena, Chacriabá, Odeia Riardos Buritias e Adjacentes, Aixarba, conselho do município de São João das Missões, de autoria, deputado Fábio Xerém, relator, deputado Durval Ângelo, na sua ausência, avoca a relatoria, como também do Projeto de Lei nº 5.064, de 2018, declara utilidade pública, Bela Vista, Futebol Clube, conselho do município de Sete Lagoas, o autor, deputado Douglas Melo, relator anterior, deputado Durval Ângelo. Projeto de Lei nº 5.067, em que sou o relator, que declara utilidade pública e associação comercial e industrial de serviço de Nova Lima, conselho do município de Nova Lima, de autoria, deputado Fred Costa. Projeto de Lei nº 5.071, de 2018, em que o relator era o deputado Isauro Calais, avoco na sua ausência, eleitoria, que declara utilidade pública, Grêmio Recreativo, Escola de Sama, Academos, Unido do Morro, conselho do município de Alvinópolis, de autoria, deputado Cristiano Silveira. E o Projeto de Lei nº 5.078, de 2018, da denominação Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio para Educação de Jovens e Adultos, seja localizado no município de Montes Claros, de autoria, do governador Fernando Pimentel, em que sou o relator. E o Projeto de Lei nº 5.086, de 2018, que declara utilidade para o Conselho Comunitário de Segurança Pública, de Pitangui, conselho do município de Pitangui, de autoria, deputado Fábio Tolentino, relator anterior, deputado Isauro Calais. Na sua ausência, avoco eleitoria. E, por fim, o Projeto de Lei nº 5.111, do deputado Inácio Franco, que declara utilidade pública, Associação Protetores Animais de Itajubá, pelos PETs, conselho do município de Itajubá. E também do deputado Inácio Franco, Projeto de Lei nº 5.112, de 2018, que declara utilidade pública, Associação Cultural de Comunicação Comunitária de Pouso Alegre, a CPA, conselho do município de Pouso Alegre. Ambos avocam a relatoria. Todos esses projetos foram verificados, a sua documentação, e atendem às exigências legais. E o nosso parecer é pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do mesmo. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Não havendo quem queira discutir, em votação, os pareceres, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam e permaneçam como se encontram, aprovados. Passamos à terceira fase da ordem do dia. Compreendendo a discussão, votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos formulados pelo relator de projeto de lei, 4.840, 863, 890, de 2017, 895, 919, 920, todos na casa de 4.000, 5.006, 31, 36, 43, 46, 48, 57, 62, 69, 73, 83, 87, 38, 166, 180, todos na casa de 5.000, de 2018. Aos autores, para os projetos, sejam instruídos com a documentação necessária à sua tramitação. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Cumprido a finalidade dessa reunião, a presidência agradece, senhores parlamentares, e convoca para a próxima reunião ordinária, de quarta-feira próxima. Muito obrigado. Trabalhou hoje em cara. Nossa senhora, está louco.